Primeiro de tudo, ressaltar o trabalho em equipe, o time que lutou até o final, buscou o resultado, creio que o primeiro tempo foi um pouco abaixo daquilo que a gente vem apresentando ao longo da competição, mas no segundo tempo nós, ao meu modo de pensar, dominamos. Agradecer a Deus pelo gol, a família, esse gol vai para o nosso futuro presidente Bolsonaro.